Bom, senhores, nessa nossa terceira aula de Direito Processual Civil 4, nós vamos analisar o artigo 510 do Código de Processo Civil. Ele estabelece que na liquidação por arbitramento, o juiz intimará as partes para a apresentação de pareceres ou documentos elucidativos no prazo que fixar. Caso não possa decidir de plano, nomeará perito observando-se no que couber o procedimento da prova pericial. Então, esse artigo exige a observância do contraditório da ampla defesa no curso da liquidação por arbitramento e também permite a produção de provas nessa modalidade de liquidação. Então, embora você não possa alegar fatos novos, você pode produzir provas sobre fatos anteriormente alegados no curso do processo, inclusive a prova pericial. Caso o juiz entenda que esse tipo de prova é necessário, ele vai seguir o mesmo procedimento da fase de conhecimento do procedimento comum.